Olá amigos, como a mídia podre inteira é nojenta, cara, não há um que se salve. Você fala lá na Jovem Pan e fala, ah, mas tem um ou outro lá que eu gosto, mas eles não podem falar dos patrões deles porque aí eles seriam demitidos. Então assim, eles são coniventes com corrupção pra manter o empreguinho e ainda tem gente que passa o pano aqui. Por favor, por favor, por favor, por favor, tá bom? Então, antagonista, tudo a mesma merda, cara. Depois o Bolsonaro ir lá no Jornal Nacional e dar um tapa na cara lá dos dois apresentadores, dizendo, é, quem paga o salário de vocês somos nós, né? Então, seis bilhões, né, disse o Bolsonaro ganhar da Rede Globo. A Rede Globo foi logo, desmentiu, falando, isso não é mentira, isso não é verdade, isso não não existe, aí tá toda a mídia podre falando, Bolsonaro é mentiroso, hein, Bolsonaro mentiu, não é verdade, não. E aí eu me pergunto, por que a mídia podre de repente tá defendendo a Rede Globo? Será porque eles têm medo de água batendo o bumbum deles também? Pra quem não sabe, todos esses receberam de uma forma ou outra dinheiro do governo do Lula. Todos esses safados, cada um desses pilantras. Então, você vê ali, por exemplo, no Antagonista, olha a matéria, e assim, 80% das pessoas, elas só lêem os títulos, não tem tempo de você ler todos os títulos e todas as matérias, mas a maioria das pessoas consegue ler todos os títulos. Então, a pessoa lê lá, a Globo não mentiu sobre dinheiro oficial, ao contrário do que diz filho de Bolsonaro. Nossa, é isso mesmo? Então a Globo não mentiu, quem tá mentindo é o Bolsonaro e o filho dele? Eu não vou ler a matéria inteira, porque é um monte de fake news, né, eles vão mentir, 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 mas aí como é que termina? Depois da resposta da Globo, o filho de Bolsonaro foi para as redes oficiais, para as redes oficiais, nossa, meu Deus. Agora não é mais rede social, é rede oficial, boa, boa. Quem que escreve essas merdas, velho, do Antagonista? Enfim, as redes oficiais, né, porque não é as redes sociais. Agora, você vê que a mídia é podre, mas nem é oficial mais, né. Ele brandiu uma reportagem na Folha, segundo o qual a Globo recebeu 6 bilhões de reais de dinheiro oficial. Eu tô com essa reportagem aqui, a gente já vai ver. Só que ele esqueceu de dizer que os tais bilhões são a soma de tudo que foi recebido ao longo de mais de uma década. É muito dinheiro? É, mas a Globo não mentiu. A Globo não mentiu sobre o dinheiro oficial. Sim, é muito dinheiro? É, mas ele... Por que mentiu? Porque ele não falou que foram em 10 anos, foi uma década. É muito dinheiro? É, mas é uma década. 6 bilhões para uma década. Não dá nada, não dá nada, filho. Você é 6 bilhões para uma década. Então, assim, eles recebem dinheiro. Tá todo mundo dizendo isso, mas... A Globo não mentiu, que tá mentindo a Bolsonaro, o filho dele. Por quê? Porque não foi em uma década. É muito tempo, gente. Seis milhões não foi num mês só. Não foi num mês só. Eu quero cada um desses centavos de volta. Eu quero que o antagonista vá para o inferno junto com a Jovem Pan. Toda essa mídia podre, nojenta. E qualquer um que passar pano junto para eles, vão para o inferno vocês também. Tá? Não, mas... É o patrão do Felipe Brasil lá, velho. É o patrão deles. Eles não podem falar mal. Tudo corrupto. Tudo envolvido em esquina de propina. Tudo corrupto. Tudo safado. E como é que você vem me falar que é muito dinheiro? É. É sim. Mas é mentira. É mentira. É muito dinheiro. Mas é porque foi uma... Nossa, velho. Não dá, mano. Não dá. Vocês têm que entender por que eu tenho um canal no YouTube. As pessoas acham, é, ele faz quatro vídeos ali para ganhar mais dinheiro. Eu vou fazer quatro vídeos também para ganhar mais inscritos. Né? Vem esses filhos de uma puta aí querendo copiar. Ah, vou criar quatro vídeos por dia também. Vou bombar. Aí vê que os vídeos não pegam view. Por que será? Você acha que é intuitivo fazer quatro vídeos por dia? Como é que as pessoas vão compartilhar quatro vídeos por dia? Como é que eu vou compartilhar nas minhas redes sociais quatro vídeos por dia? Como é que eu vou promover quatro vídeos de uma vez? O certo seria fazer um vídeo só react de uma música do Pablo Vittar e bombar na internet. Pronto. É só o que esses vagabundos fazem. Na maioria aí se diz, ah, só do Boral e bons costumes, mas vamos reagir ao Pablo Vittar. Né? É isso que as pessoas fazem. Então, assim, eu tenho que fazer uma porrada de vídeo nesse caralho, porque é muita corrupção envolvida. É muita safadeza. Né? É muita coisa nojenta acontecendo para todos os lados. Não dá para ficar quieto. Se existisse uma mídia dessas podres que não fosse nojenta, que não fosse mentirosa e corrupta, eu não teria nem por que ter canal. Né? Mas o que eu tenho raiva é que eu vejo notícia falsa e é a mesma notícia em todos os cantos. Os caras não param de mentir. Né? A gente passando pano falando, ah, a Globo recebeu seis bilhões, mas é pouco. É pouco, porque deu dez anos, é uma década. O que é seis bilhões para uma década? Não é porra aí, meu irmão. Dá só dois milhões por dia. Oh, filha da puta do antagonista. Né? É dois milhões por dia. Devia ter falado isso, né? E ele negou? Ah, falou que recebeu do PT. Não disse em quanto tempo. Não é uma mentira só porque você não disse que foi uma década. E você acha que o brasileiro tá ligando que foi por uma década. Ainda bem que foi só uma década. Imagina se o PT fica por aí um século. Aí vocês vão achar que é muito dinheiro? Aí vai ser verdade? Enquanto o país aí tá passando fome, as pessoas morrendo de doenças e no norte lá, crise de sarampo, porque invadiu um monte de venezuelano. Nem fizeram check-up pra ver se tava com doença alguma, não. Brasil em trevas e tal, tudo caído, tudo falido. Seis bilhões é muito? É! É, mas a Globo não mentiu, tá? Não mentiu, não. Não ganha tudo isso. Não ganha tudo isso. Porque é por década. É sério, se eu ver mais alguém de vocês me passando o link do Antagonista, se eu ver mais um de vocês me falando sobre a Jovem Pan, você viu o que passou na Jovem Pan? Eu sei o que não passou na Jovem Pan, eu sei o que não passou no Antagonista. Isso é a única coisa que importa pra mim. E eu me pergunto depois, por que essas mídias podres não crescem? Por que, por exemplo, hoje você vê na televisão os alienígenas do passado dando mais audiência do que a Rede Globo? Porque a qualquer momento você pode ter mais verdades sobre alienígenas do passado do que assistindo a Rede Globo, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.